Música Você sabe o que significa integrar de forma estratégica? Significa difundir metas, objetivos, missão, visão e valores de uma instituição para funcionários e colaboradores. Foi com esse ideal que o TRT da décima região criou o projeto Integração Estratégica para alinhar unidades, servidores e magistrados, todos juntos rumo aos mesmos objetivos. Foram realizadas ações importantes do Integração Estratégica, como as oficinas de desdobramentos, atividades em que os servidores participam de reflexões sobre a rotina das unidades de trabalho e sobre o sentimento de pertencimento à instituição. O Integração Estratégica conta desde novembro com uma nova ferramenta, o SIGEST, Sistema de Gestão Estratégica, que vai agregar dados de indicadores do sistema e gestão e trazer informações gerenciais para análises. Em outubro deste ano, o juiz Rogério Neiva assumiu a coordenação do projeto. Música Música